Olá os amigos que acessam o canal aqui no Wadi, um recadinho para vocês, o vídeo é informativo a queridona que é a Quero 2 Pay, ela está numa promoção de Black Friday de R$ 12,79,90 por R$ 12,9,90 a gente sabe que causou isso, a Infinity Pay que tem causado esse movimento no mercado de máquinas, então está aqui a promoção até o final do mês ela está nessa promoção, a máquina não é alugada, a máquina é comprada e é sua seu negócio e você merece o melhor, peça já a melhor e mais barata máquina Smart do Brasil aqui fala sobre a máquina, a promoção é válida até o dia 31 de 11 que é quando eu termino a Black Friday ou até durar o estoque, consulta e regulamento, o preço é tão bom que a gente quis emoldurar, fizeram um quadro com o valor está bom mesmo o preço porque é uma máquina Android 4G cheia de tecnologia também, a porcentagem dela em 12 parcelas vai em 12 parcelas, 9,90% em 12 parcelas, então até bom, tem outras máquinas que cobram muito mais caro a taxa está boa também, aí ela tem tecnologias né, queridona Smart, uma máquina de cartão, diversas tecnologias só quem tem a queridona tem atualizações constantes de novas tecnologias financeiras para que sua empresa tenha novas fontes de receita, aí aqui vai passando tudo o que ela faz né ela vai pôr recarga em celular também tá além de parcelar em até 18 vezes com as menores taxas e receber em um dia útil sua empresa passará a ser a agência de serviços financeiros a cada produto vendido através da queridona, você ganha comissão e sua empresa passa a ter mais dinheiro em caixa parcelamento em 12 disponível para cartões todos os cartões em 18 disponível para cartões do Banco do Brasil, tá vendo? e Banco Safra, e Banco Santander, e Banco Bradesco, e Banco Cicobi em breve Banco Itaú, esses parcelam em 18, as outras bandeiras, que não é desses bancos, parcelam em 12 tecnologia para sua empresa a decolar segurança, praticidade e pagamentos por aproximação qualidade de conexão Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth mais de 12 horas de autonomia com a bateria de longa duração câmera integrada 5 megapixels para pagamentos e biometria facial a da frente, mas tem a câmera atrás tela touchscreen 5x5, máxima performance via Android chip, banda larga 4G, gratuito, claro queridona smart, frete grátis o valor era 12 de 79,90 aí o desconto da Black Friday, né, que é só nesse periodozinho agora por menos 88%, fica 12 de 9,90 peça já a sua conheça o programa recompra garantida da queridona comprando a sua queridona você tem acesso a serviços taxas tecnologias exclusivas da queridona 2P mais planos pode sempre mudar, certo? não se preocupe se seus planos mudarem nós compramos o seu equipamento de volta clica aqui e reconcite posições por exemplo, você comprou a máquina e depois você não gostou ou fechou a empresa por algum motivo você quer vender eles compram a máquina de volta de você é bem interessante isso aqui aqui tem as taxas simule e compare as taxas aqui vai ter as taxas da queridona e as taxas das outras empresas, né pra simular não vou simular, mas aqui tá a taxa dela ó essa taxa aqui de 9,98% é em 12 vezes, tá? e as taxas atualizadas e aqui vem comparando com as outras comparando com as outras empresas, né que tem, né Jetnet, Zangu, Mercado Pago, PagSeguro, Cielo, Pop e ferramentas inteligentes para tornar a sua empresa mais smart que é o site dele gestão completa no app ou no computador acompanhe suas vendas configure terminais acesse mensagens e aplicativos de sua queridona smart conciliador Q2, Lupa que isso aqui é no site, né? simplifica o controle de suas vendas com o conciliador financeiro da queridona 2Pay você confere todas as suas vendas de forma atualizada link de pagamento todas as empresas quase estão fazendo isso venda de qualquer lugar com o seu celular venda nas redes sociais parcela em até 12 vezes e receba com as melhores taxas antecipação de recebíveis em um dia útil a virada no jogo para pequenos negócios com a nova querida onesmart sua empresa tem dinheiro em caixa no dia útil seguinte com as melhores taxas com o capital a mão você respira melhor e fica pronto para aproveitar as oportunidades aí aqui tem comprar a vista com desconto investir no próprio negócio investir em aplicações descubra que antecipação em um dia da queridona que quero 2Pay pode fazer pelo seu negócio peça queridona tá aqui a máquina azulzinha aqui tá os clientes né que ele tem né a quantidade de clientes as pessoas que já tem a máquina aqui falando sobre a empresa quero ser dono da queridona 2Pay em sua cidade pronto vamos lá vou mostrar a vocês se quando vai comprar vem por aqui ó aí aqui tá a máquina né queridona smart aí ela seleciona a operadora aí você vem ó escolhe eu escolheria no momento a claro aí pede seu CEP aqui você bota seu CEP e continua pra fazer o cadastro e o pagamento da sua máquina e você recebe ela bem rapidinho na sua casa é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagBank quem quiser comprar a máquina tô até pensando em comprar uma quem quiser comprar a máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha X também eu também tenho parceria com a C6P quanto com o mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que se inscrevem no canal obrigado a todos que seguem o canal vejam os comerciais do canal para ajudar o canal e obrigado a todos que comprem as máquinas no meu perfil tchau tchau um grande abraço procure pelo site da queridona e a promoção tá valendo até o dia 31 só uma coisa que eu não falei pra vocês o total do preço dela dá 118 reais tá pra uma máquina Android 118 reais é muito baratinho então tá e quem quiser comprar já sabe como fazer tchau tchau um abraço tchau